E é canal novo que você quer? Toma canal novo na casa família Mano Gear, tá ligado? Gear Solando a Marvel, Deadpool, só vamos descobrir como é o canal Pode ser que tenha de spoiler então Tá ligado por pouco, isso tá indo de zero a cem É do doutor, me explica, tá invadido a minha cabecinha Meus olhos abriram depois de matar, o universo Marvel eu vou soar Bala, 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 manda bala, manda bala Esse universo não tá com nada, quando eu mandei o olho, ele não fala, fula Meu plano é liberdade, todos heróis nesse último sem fim, então eu vou ter que matar O universo Marvel assim, então chove, bala, na porrada Trec, trec, pau, ele repulsou, não Catana é você, ele virou, oh Como é pra reparo que eu gosto, mas se eu viesse desse, eu também batiava, ava E quem ama, meu marido foi, oh Então vamos começar, o primeiro da história, uma família Um dia de porro, conheço louco, coisa pura, virou Com seu marido, vi com este caso, desfigurado Com seu irmão, ele foi degustado E matar você, é fácil, eu faço, mulher visível, é o diabo Eu não tô maluco não, o meu herói é você, é o fusão Não vai conseguir me dedir, e achou que você vai perder Não vai conseguir me convencer de nada, pra ficar esperto da antiragão Agora se prepare para explosão, migradoras todas eles vão ao chão E pra aumentar minha lista, o que tá é nela, tira uma sônia E toma meio boa noite inteira, ela E fazendo a festa, festa mesmo Dos outros e mandando pra fugir do dedo Fundo contra o fulano Surpresa pra te abrigar Rápido, se você não sejam todos pro caralho Seguençando caraguinha Quando tá cá na perninha Chama sua equipezinha Que eu vou fazer festinha Minha mente é bem doidinha Então morra caraguinha Hacksman foi derrotada Você só vota porque o povo gosta de você, mané Não é só a regeneração, não Que isso é tão especial, oh, oh É de um lugar novo Pronto, ponto final Novo de neném mortal Esse sim é tão ruim na moral Treinador Você não consegue copiar alguém tão imprevisível Então sentiador O meu plano é acabar com todo esse ciclo Eu tô ligado que você não entende nada Com seus olhos isso pode parecer piada Então é fogo na caveira, faca na caveira Pra acabar com isso só existe uma maneira Quero matar todo o roteiro, está filha da puta Dessa porra, deixa me ver Então tô aqui, pronto pra exterminio E pra fechar com a cereja do bolo E quem tá escutando rap Vai levar a pipoco Você faz parte do jogo Então toma cuidado Por que eu vou atrás de você? Bala, bala, bala Manda bala, manda bala Esse aí ele faz o meu chacão, nada Eu tô mandando ele pra falar Meu plano é de merda Todos os heróis desenfim sem fim Então eu vou ter que matar O universo é um bagulho assim Então chove bala na porrada Diferente Eu gostei Vamos começar por parte a parte Eu gostei muito do Edith Pra mim a melhor parte da música é o Edith O Edith, tá ligado? Gostei muito do viés da história Onde ele pegaram Pegaram uma versão das HQs O Edith é o cara que deslancera a Marvel inteira Porque ele é embaçado Ele trabalhou bem Ele trabalhou muito bem em cima dela Eu acho que foi um ponto muito interessante Muito valoroso pra ele também Eu acho que tem uma parte ou outra Que você não consegue entender O que ele tá cantando Por não ter legenda Não colabora Então você fica meio que bugado No que ele acabou de cantar Então Acho que foi pra mim dar um adendo Esse seria o adendo Mas no geral A música é boa A música é bem construída A música é bem elaborada Tá ligado? Eu usaria fit talvez Mas pra mim Girl mandou marcha Mandou marcha A música que vale O tanto de acessibilidade Que ela tá tendo Tanto de acesso Que ela tá tendo Tipo é um canal Com 444 seguidores Tá ligado? A música tava tendo Quase 3K De views em 5 dias Uma música Um canal Com nenhum Com nenhum K É uma performance Tipo Exponente Vamos pôr aí 450K 450K Pra chegar em 2000 Família É uma coisa pra burro Tá ligado? Bastante gente Então É interessante O jeito que ele falou Porque é uma música animada Música balançada Mais uma música Que eu colocaria fácil Eu faço no baile de Colombo Abertura do baile Tranquilinho No final do baile Ali Fácil, fácil É uma música agitada Mas também não é tão agitada É aquele papo É agitada demais Pra ser uma música calma E calma demais Pra ser uma música agitada Eu gostei Gostei, gostei Gostei do canal do Mano Eu vou seguir ele aqui Naquele jeito Naquele speak Pra ele poder Crescer cada vez mais Aí E eu acho Que o único ponto Que eu Tipo Que eu tenho que falar Também sobre a gente A gente ficou Muito bom Não sei quem fez Mas ficou muito Muito, muito bom Muito bom mesmo E família Comprei o cara Segue, curte Começou Compartilhe o trampo do Mano Tá ligado Porque ele trouxe Vez diferente Eu não gosto Trampo dele Mas essa música Vez diferente Vez que ele Na quarta parede E tal Mostrando Que o Dead por Nard Ele tem ranço Todo mundo Que fez os heróis Como eles são Tá ligado Então tipo Ele vai atrás De um a um Roteirista A coisa toda Fica imagina Se isso for Adaptado em cinema Tá ligado Mostrando Tipo Vaz Imagina Na sala Dos roteiristas Da Da OMC Mano Isso é muito engraçado Da Rorói Isso é hilário demais Mas no geral A música foi muito boa Foi bem legal Bem divertida Você consegue curtir os momentos É claro Não é uma música Que conta as coisas Tipo Com detalhe Só conta como foi A derrota de cada herói A derrota de cada herói A derrota de Mais ou menos Como foi Então é uma música Bem interessante É uma música Bem vaibada Tá ligado Uma vaibzona mesmo Então Família Curte, comenta, salva Compartilha Ative Não precisa perder nada Nada na casa Daquele espírito Daquela forma Daquele jeito Hoje não teve podcast Porém Amanhã Está tendo podcast Não lembro com quem Amanhã Está tendo podcast Naquele jeito Então tamo junto Não lembro com vocês Falou Fui